Desafio de matemática básica aqui, no canal Equaciono com Paulo Pereira. Será que você consegue fazer? Que tal se testar e deixar um comentário para mim aqui? Diz assim a questão, olha só. Se eu tivesse o dobro de canetas que eu tenho, eu poderia dar duas a cada um dos meus três irmãos e ainda me sobrariam quatro canetas. Quantas canetas eu tenho? Será que é vinte, quinze, dez ou cinco? Tenta fazer, tenta fazer. É um probleminha divertido, é simples, não é difícil. Mas às vezes pode enganar, pode confundir, né? É meio que uma pegadinha. Eu gostaria que você se testasse aí, tentasse fazer e escrevesse para mim nos comentários quanto que você acha que é a resposta, tá? Agora, bora lá, vamos juntos aqui fazer. Pessoal, tem várias formas de fazer esse problema, né? Dá para fazer até com equação, mas eu não acho que seja tão interessante. Eu gosto de fazer assim na base da lógica mesmo, né? Veja bem, ele diz que se tivesse o dobro de canetas, ele poderia, olha, dar duas a cada um dos meus três irmãos. Então, você já começa com um total de dois vezes três, porque ele vai dar duas canetas para cada um dos três irmãos, tá? E ainda me sobrariam quatro canetas, né? Ou seja, mais quatro canetas, né? Dois vezes três é seis. Seis mais quatro, dez. Então, isso dá um total de dez canetas. Mas calma, tem que segurar o ímpeto de não querer marcar a letra C aqui, né? Porque esse dez aqui é o dobro das canetas que ele tem. Né? Isso é o dobro. O que ele tem, então, é metade disso, tá bom? Então, eu tenho que fazer a conta dez dividido por dois, claro que vai dar cinco. Eis aí o total de canetas que ele de fato tem, pessoal. Bom, então tinha aqui essa pegadinha, né? De você fazer a continha corretamente, achar ali um total de canetas dez, e esquecer que ele falou que, na verdade, esse dez seria o dobro, né? De canetas que ele tem. Se eu tivesse o dobro de canetas, e aí você marcaria o dez. Ou, pior, né? Uma outra pegadinha que alguém pode ter caído, né? Confundir, né? Só porque viu a palavra dobro ali, ficou com vontade de dobrar o dez e marcar o vinte, né? Não, mas aí seria uma situação pior ainda. Mais pegadinha ainda, né? O correto é cinco, né? Ele tem cinco. Se ele tivesse o dobro, ou seja, se ele tivesse dez, aí ele conseguiria dar dois a cada um dos três irmãos, e ainda sobrariam quatro canetas, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Se você gosta desse conteúdo, é muito importante que você manifeste isso, deixando aqui a sua curtida nesse vídeo, e também se inscrever no canal, caso você não seja ainda inscrito, tá bom? Obrigado para você que já faz tudo isso, e você que não faz, considere fazer, considere se inscrever aqui no canal, considere curtir o vídeo, porque isso ajuda muito. Dessa forma eu fico ainda mais motivado a trazer cada vez mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus aí. Fiquem todos com Deus aí.